Eu quero convidar você que assiste a nossa programação a acompanhar esse Invista Visita hoje no Platinum. Nós vamos acompanhar o lançamento aos corretores do Life Condomínio. Vamos lá ver? Hoje, lançando aqui o Life, que é o Life Condomínio, de uma construtora tão renomada como a Lacotisse, eu acho que cada vez mais vai solidificando as direções como a referência em lançamentos desse tipo aqui na cidade de Osasco, né Alan? Olha, a responsabilidade nossa com a Lacotisse é muito grande. Uma história de 38 anos da cidade, confiar nas direções com exclusividade os seus lançamentos, pra nós é um orgulho muito grande. E nós temos o orgulho de ter no nosso portfólio construtoras, como você disse, da cidade e que o cliente que comprar um imóvel com as direções, principalmente com a Lacotisse, sabe que vai receber, que vai receber no prazo e principalmente com qualidade. E aqui, Serginho, mais um sucesso. O que você tem pra falar do Life? Bom, Paulo, fica muito fácil falar do Life, especialmente quando nós estamos falando da Lacotisse. A Lacotisse simplesmente é a grife de imóveis no Bela Vista, a empresa em atividade mais antiga da cidade de Osasco. Claro, né? A credibilidade é o portfólio deles a céu aberto. É só você sobrevoar o Bela Vista, você vai encontrar os prédios deles na Avenida Santo Antônio, na Antônio Bizarro, na Dionísio Alves Barreto, em todas as principais ruas do Bela Vista, porque eles escolheram há muitos anos, e tem inclusive terrenos já, com projetos em andamento, pra continuar construindo no Bela Vista. Então, assim, eles são... a Lacotisse é a construtora do Bela Vista, é a construtora de Osasco. Mas, seu Nelson, mais um empreendimento, é muito tempo em Osasco, 38 anos de Lacotisse, é isso mesmo? E também no Bela Vista. O Bela Vista, ele foi projetado pra atender uma família já formada, porque ele tem três dormitórios, e também pra aqueles que querem morar num lugar bom, e tem condições... ...melhorando, melhora a renda, melhora a condição, ele passa de um dois dormitórios para um três dormitórios. Batele, mais um sucesso aí pra lançar? Se Deus quiser, mais um sucesso. Óbvio, culpa dos incorporadores, né? Os produtos que a gente tem tido a sorte de criar a campanha, são muito bem desenvolvidos, muito bem planejados. E a cidade merece, né, Paulo? Então, se Deus quiser, mais um sucesso, sim, pra Osasco. O que você destacaria desse trabalho que foi feito no lançamento do Life? É, na verdade, esse trabalho foi um trabalho, assim, meio diferenciado, né? A gente acabou tendo que fazer alguns estudos pra poder desenvolver uma campanha que não ficasse igual no mercado, né? Que tivesse um conceito diferente e que passasse todo esse empenho, essa tradição da lacotisa. E mostrar isso pros corretores, que é o mais importante, pois são eles que vão vender, né? Fernando, acompanhado aqui pela sua esposa, Amélia, é uma alegria falar com vocês e estar nesse ambiente tão gostoso, participando do lançamento de um prédio que ficou muito legal. Nós estávamos vendo a planta do edifício, ficou muito bacana. Queria perguntar pra Amélia, já conheceu o apartamento decorado, você compraria, Amélia? Com certeza, eu compraria. O projeto foi muito bem desenvolvido, pensando hoje em dia nas famílias que querem morar no Bela Vista, com um espaço maior, ficou excelente, com certeza eu compraria. Legal. Bom, então agora é só convidar o pessoal pra ir lá conhecer, né, Fernando? Então, todos estão, amanhã são todos liberados pra ir visitar o decorado, o estande, também tá ficando muito bonito. Bom, nós vamos deixar o nosso telespectador com água na boca, nós vamos passar agora pra você assistir o filme de apresentação desse empreendimento. Tem coisas que só o tempo constrói. E quando falamos da história de uma cidade, podemos afirmá-la por meio de todos aqueles que fizeram parte dela. O Bela Vista é um dos bairros de Osasco onde um passado cheio de conquistas encontra um presente repleto de possibilidades. Aqui, viver é uma escolha e ter mais qualidade de vida é um desejo que se materializa desde a fundação da cidade. Foi o bairro preferido dos osasquenses. A construtora Lacotice, desde a sua fundação em 1977, é uma presença atuante em Osasco, especialmente por conhecer profundamente sua trajetória, sua gente e seu estilo. Além disso, com tantos empreendimentos executados no Bela Vista, sabe muito bem porque o morador do bairro escolhe viver o aqui e o agora. Mais de 30 empreendimentos realizados na região trazem a segurança para quem compra, com a certeza de um bom negócio, com qualidade e credibilidade. E a novidade da Lacotice é que mais uma oportunidade de celebrar o Bela Vista acaba de ser lançada. Um empreendimento único, exclusivo, com um nome que traduz perfeitamente o que queremos para o público de Osasco. Uma torre única já em construção, com toda a privacidade e uma completa infraestrutura de lazer para que o dia a dia seja cheio de vida. Piscina com solário, sauna, salão de jogos com espaço games, salão de festas, espaço jovem, área gourmet com forno de pizza, espaço pub, brinquedoteca, playground, mini quadra, fitness, mensagens, salão! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto